Música Gideão foi para casa, preparou um cabrito E com uma rouba de farinha fez pães sem fermento Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela Trouxe-os para fora e ofereceu-os a eles sobre a grande árvore E o anjo de Deus lhe disse Apoie a carne e os pães sem fermento Ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo Gideão assim o fez Com a ponta do cajado que estava em sua mão O anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento Fogo subiu da rocha consumindo a carne e os pães E o anjo do Senhor desapareceu Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor Exclamou lá Senhor soberano Viu o anjo do Senhor face a face Diz-lhe porém o Senhor Paz seja com você, não tenha medo Você não morrerá Então construiu ali um altar em honra ao Senhor Ele deu este nome O Senhor é paz Até hoje o altar está em Ofra dos Abiesitas Naquela mesma noite o Senhor lhe disse Separe o segundo novilho do rebanho de seu pai Aquele de sete anos de idade Despedace o altar de Baal Que pertence a seu pai E corte o pó sagrado que está ao lado do altar Depois faça um altar para o Senhor Para o seu Deus no topo desta elevação Ofereça o segundo novilho em holocausto Com a madeira do pó sagrado que você irá cortar Esse poste era construído na forma de um membro viril Você vê a linha para onde a família de Gideão estava caminhando Assim Gideão chamou dez de seus servos E fez como o Senhor lhe ordenara Mas com medo da sua família e dos homens da cidade Fez tudo de noite e não durante o dia De manhã quando os homens da cidade se levantaram Lá estava demolido o altar de Baal Com o pó sagrado ao seu lado Cortado e com o segundo novilho sacrificado No altar recém construído Perguntaram uns aos outros Quem fez isso? Depois de investigar concluíram Foi Gideão, filho de Joás Bom, aqui tem muito assunto Mas uma das coisas que a gente precisa lembrar É que Gideão teve a coragem De derrubar um altar Que era o altar da sua família O altar que o pai dele tinha levantado Então essa palavra, neste ponto Ela é uma fundamentação para tudo que você ouviu até agora Ele teve a coragem de derrubar o altar Que o pai dele tinha levantado com o pó sagrado Que era uma abominação Não é por acaso Que a família De acordo com o próprio Gideão A família dele era a menor E a mais pobre de Israel Mas o pai dele O pai daquela família Tinha levantado um altar A deuses pagãos E aquilo estava traindo Uma destruição total Não só para a nação Mas para a família de forma geral E alguém tem que se levantar E Gideão se apresentou como o menor da casa dele E na verdade ele se levantou E foi ele quem fez Tudo isso Que quebrou um padrão Que quebrou aquela aliança com aqueles deuses Que demoliu aqueles altares Porque a gente sabe Antes de nós vencermos fora Nós temos que vencer dentro Esse é um ponto que demora muita gente a entender Antes de você vencer lá fora Questões aqui fora Você tem que vencer aqui dentro E dentro da sua casa A partir do momento Que você derruba esses altares Você está habilitado Para seguir adiante E vencer outros desafios Bom Você Essa palavra é para alguém Que ofereceu algo ao Senhor E tem tido a coragem De se levantar E ele recebeu Mas agora Para o que você deseja Alcançar Deus está pedindo Algo maior Ele tem aceitado Que você tem derramado Mas ele agora te pede Algo maior E isso com certeza Vai Lhe custar mais E vai desafiá-lo Porém o resultado Desse passo de fé Vai transformar a sua vida A vida de Gideão Gideão era um anônimo O sujeito Como ele disse Da família mais pobre O menor da casa do pai Então depois Que ele Não foi depois Que ele ofereceu O cabrito Que a vida dele mudou Foi depois Que ele ofereceu O que Deus pediu a ele E ele fez O que Deus pediu a ele Porque muitas vezes Nós estamos dando Para Deus Aquilo que nós achamos Que é bom Ele está recebendo Até então Para nós É o melhor Que nós podemos dar Mas vai chegar Aquele momento Que Deus vai nos pedir Algo Que nós nem pensamos Eu sei Porque Deus já me pediu Coisas que eu nunca Tinha pensado Ele vai nos pedir Coisas que vão ser Difíceis e desafiadoras Mas isso é que muda A nossa vida Na verdade Não é o que a gente Quer oferecer a Deus Que muda a nossa vida Mas é o que ele nos pede E nós não negamos Então a vida de Gideão Foi mudada para sempre Após várias decisões E atitudes Que demandaram Muita força e coragem Observe que Gideão Levantou Construiu Dois altares Em honra ao Senhor Um foi o altar da paz Deus quer que você Levante um altar da paz Eu não sei Onde, com o que Com quem Você precisa Levantar um altar da paz Mas Deus está dizendo Para alguém Você precisa levantar Um altar da paz E o outro Foi o altar do Senhor No lugar onde Outro Deus Era adorado Isso significa Que tem Alguma coisa Que tem ocupado O lugar de Deus Que precisa ser demolido E você precisa Levantar um altar Ao Senhor E todos viram O altar do Senhor No lugar do altar de Baal Quando você Levantar esse altar Derrubando Esse que Tem estado aí Provavelmente por muito tempo Isso vai impactar Muitas outras pessoas E vai ser visto Pelas pessoas Essa decisão Moveu A família de Gideão Porque o pai dele Foi o primeiro A se quebrantar E defendê-lo Incomodou pessoas E atraiu ameaças Mas é assim mesmo Você não tem Que se importar Mas também O habilitou A realizar Algo muito grande Que o promoveu Exaltou E reescreveu A história dele Foi um ponto De virada Na vida de Gideão Você conhece a história Não preciso contextualizar Você conhece Você sabe O que aconteceu Com ele Então o Senhor Está dizendo Para você Entregue O que o Senhor Pede a você Derrube Os altares Destrutivos E construa Um altar De paz E um Em honra Ao Senhor Onde somente Ele vai ser adorado E priorizado Ele está te pedindo E a partir daí Você vai Se deparar Com mudanças Muito importantes Na sua vida Isso foi um ponto De virada Na vida dele Você sabe Da história Ele se tornou A pessoa mais Respeitada Ele foi levantado Como juiz Daquela nação Então isso vai mudar A sua vida Foi a partir daqui Que a vida dele Foi levantada Grandemente Então a sua vida Vai ser levantada A partir dessas decisões E muita coisa Vai acontecer Depois desses passos Corajosos E ousados De fé Amém Amém Legenda Adriana Zanotto